MÚSICA Quero ouvir este palmo mais bem alto, vai! Vai, quem se lembra pode assustar! Foi Jesus quem por nós faleceu Foi Jesus quem por nós morreu Vai na cruz Foi Jesus quem por nós morreu Foi Jesus quem por nós faleceu Foi Jesus quem por nós morreu Vai na cruz Foi Jesus quem por nós morreu A ti ganhemos todo o louvor A ti, Senhor A ti rendemos todo o louvor A ti, Senhor A ti rendemos todo o louvor Todos juntos A ti, Senhor A ti rendemos todo o louvor A ti, Senhor A ti rendemos todo o louvor A ti, Senhor A ti rendemos todo o louvor É Jesus, vamos! Um, dois, três, quatro Pois foi Jesus Foi Jesus quem por nós padeceu Foi Jesus quem por nós morreu Lá na cruz Foi Jesus quem por nós morreu Foi Jesus quem por nós padeceu Foi Jesus quem por nós morreu Lá na cruz Foi Jesus quem por nós morreu A ti Senhor A ti Senhor Foi Jesus quem por nós morreu Foi Jesus quem por nós morreu A ti Senhor A ti rendemos todo o louvor A ti Senhor A ti rendemos todo o louvor Vamos acabar com palmas, vai! Aleluia! Amém! Amém.